Meu Deus, começou! Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um Notícias da Petúnia! Tudo bem que essas não são bem notícias da Petúnia, mas eu sou a sua nova repórter aqui do canal do Bolseiro! No nosso último episódio eu infelizmente não pude participar, então eu joguei uma substituta! Bom, e nesse quadro você vai ver todas as notícias especiais do mundo de Tolkien, das novas produções, séries da Amazon e muito mais! Sem mais delongas, mas já compartilha pra todas as pessoas que você conhece do seu condado, deixe o seu like pra fortalecer a irmandade e o seu comentário pra nossa sociedade! Bom, começando pelo dia 3 de fevereiro! As nossas notícias elas são sempre um compiladão de notícias do mês anterior, então a gente vai falar de fevereiro aqui, claro! Bom, no dia 3 de fevereiro a Amazon simplesmente soltou um monte de pôsteres, 23 na verdade, sobre a nova série Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, mas esses pôsteres não mostravam nem os personagens completos nem os seus rostos, apenas a região do abdômen e das mãos. Todos estavam segurando algum tipo de objeto, que dava uma diquinha sobre qual personagem seria. E é claro que o Rafa, a Haru e o Eric fizeram uma live com especulações e foi muito divertido, muitas pessoas assistiram e muitos personagens foram acertados durante essa live. E você pode conferir se você não assistiu aqui no canal do Bolseiro também. E no dia seguinte, no dia 4 de fevereiro, a Fine Jewelry revelou que é a responsável pela produção dos anéis na série Anéis de Poder. E você também pode comprar igual, tem disponível no site, você pode olhar todos os anéis que são produzidos pela Fine Jewelry. Só que tem uma coisinha, você pode comprar qualquer anel do site pela bagatela de 12 mil reais. Isso são 2.395 dólares, então se você tem aí 2.395 dólares sobrando ou 12.132 reais, então você pode ter um anel desses. Não é o meu caso, eu preciso sair em outra aventura. E da próxima eu levo um baú maior. E logo depois, no dia 5 de fevereiro, saiu no Instagram do Bolseiro a revelação final de todos os atores e os seus respectivos personagens mostrados nos pôsteres. Já no dia 7 de fevereiro, o perfil do Prime Video soltou um vídeo pra informar que sairia um teaser trailer da série Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. E a data de lançamento do teaser trailer estaria em Sindarin, que era a data 13 de fevereiro. O que nos fez acreditar e especular que seria durante o Super Bowl. Nesse mesmo dia vazou no Variety.com, a que atores pertencem às mãos dos 23 pôsteres que foram divulgados anteriormente. E nesse dia também saiu o vídeo de estreia da Haru no canal do Bolseiro, que foi muito divertido. E eu ainda preciso deixar, quer dizer, a Haru ainda precisa deixar um comentário lá, eu vou dar um tapa nela. No dia 8 de fevereiro, tivemos o sorteio em parceria com a Warner Play e a loja Samerson colecionáveis. No dia 9 de fevereiro, porém, os direitos de O Senhor dos Anéis e de O Hobbit ficaram à venda. Os direitos de filmes, merchandising, jogos, eventos e outros títulos. Todos, né, relacionados à obra de Tolkien e estipula-se que a venda seja de aproximadamente 2 bilhões de dólares. E é claro, a Amazon tá na lista, né, tá no topo de principais candidatos a essa compra. Em relação a isso, eu acho que a gente só pode sentar e rezar. Bom, e no dia 10 de fevereiro, a série O Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, foi capa da revista Vanity Fair, que é uma reportagem muito, muito interessante, revelando 12 fotos inéditas e surpreendentes também sobre a história, sobre o set, sobre como tá sendo feita e como nós vamos conseguir apreciar essa obra quando ela sair no dia 2 de setembro. E é claro, o Bolseiro também fez uma análise completíssima dessa matéria e das imagens. No dia 12 de fevereiro, não foi um dia muito legal, porque mais de 30 influenciadores e estudiosos de Tolkien tiveram que se unir pra fazer uma nota de repúdio à comunidade, infelizmente. Ou seja, há posicionamentos que são extremamente preconceituosos e que não dizem respeito às nossas opiniões de jeito nenhum, sobretudo em relação à cor da pele dos atores escalados, né, pra fazer algum dos personagens que, por sinal, esses personagens não são nem canônicos e se fossem também tá tudo certo. Não vou me alongar aqui, mas a verdade é que todas as pessoas deveriam poder apreciar e se sentir representadas nas obras que elas gostam e que significam algo que fazem tocar o coração delas. Então, quem somos nós pra decidir qual a cor certa ou errada pra algum personagem? Se ele é apenas um personagem. Então, a gente pede respeito a todas as pessoas que estejam nos acompanhando e se você tá aqui já significa que você é uma pessoa que não liga pra esse tipo de coisa e que também não tem nenhum tipo de preconceito. Então, parabéns por estar aqui e sempre se lembre que quanto mais pessoas conhecerem a obra de Tolkien, mais amigos nós teremos. No dia 13 de fevereiro, teve o lançamento finalmente e numa live muito esperada também, Haru, Eric e Bolseiro fizeram uma análise muito bacana sobre o teaser trailer que realmente, no fim das contas, saiu do Super Bowl. Essa live, gente, foi surreal! Teve react do trailer ao vivo e, em seguida, uma análise frame a frame desse teaser trailer que tem apenas um minuto, mas que já revela muita coisa legal se você curte Tolkien. E essa live bateu o recorde do canal, com mais de 1.300 pessoas assistindo ao vivo e foi demais! A galera do Bolseiro que fez uma live aí, vendo o trailer, muito obrigado vocês me lembraram de hoje, para que eu não me lembrava. Um abraço pra todo mundo, Bolseiro! E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. Eles lembraram que tem a lenda do Homem da Lua. Quem sabe nos próximos trailers a gente repete isso pra vocês. A ideia é repetir isso sempre. Já no dia 14 de fevereiro, o teaser trailer da série de Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, bateu o recorde de 257 milhões de visualizações em 24 horas. E isso é um absurdo! Sendo assim, quebrou o recorde de estreia mais assistida da história, de um trailer de entretenimento dentro de uma transmissão do Super Bowl. E o Bolseiro fez uma análise completinha, detalhadinha sobre o teaser trailer e também da segunda matéria feita pela Vanity Fair, que você também pode ver aqui no canal do Bolseiro. No mesmo dia, 14 de fevereiro, também saiu a notícia sobre a animação de Senhor dos Anéis, que nós vamos ter... Ruham estará muito bem representada. A gente imagina, né? Em Senhor dos Anéis, a Guerra dos Rohirin, que vai ser lançada em abril de 2024 pela Warner. Já no dia 16 de fevereiro foi o lançamento de Tolkien e a Grande Guerra. Vejam vocês, ó, O Limear da Terra-Média. Esse é um livro muito interessante, porque ele se aprofunda bastante na vivência de Tolkien e em como essas vivências foram adaptadas, né? E foram colocadas dentro da obra dele. É muito legal também pra você contextualizar melhor sobre a dualidade, bem e mal, religião e também a relação de Tolkien com as guerras que existem dentro de O Senhor dos Anéis e fora dele também. No dia 21 de fevereiro, aconteceu uma coisa muito engraçada. O Rafa do Bolseiro postou uma foto dele, um meme, claramente um meme. Vocês não têm senso de humor. Estilos pôsteres da série Senhor dos Anéis, anéis de poder, aquele com as mãos. O que gerou muitos comentários positivos, porém muitos ataques de pessoas que não entenderam a piada. É, Bolseiro, quem é você pra achar que você pode estar no Senhor dos Anéis? Ninguém é digno de estar nessa série mais. Não vai ter mais série, ninguém pode participar, não. Não vou ter mais atores, a gente vai fazer tudo em bonequinhos de stop motion, porque ninguém é digno de interpretar nenhum papel. Meme? Não pode. Tô de olho. Meu cachorro também. Dia 25 de fevereiro foi aniversário do Sean Austin, que faz o papel de Samwise Genji. E ele até hoje também é grande fã de Senhor dos Anéis e, claro, é muito querido pela comunidade também. Nesse mesmo dia aconteceu uma coisa histórica e que é muito legal, muito bacana, muito divertida. Eu fiquei muito feliz, dei pulinhos de alegria, porque o Hobbit foi aprovado pelo Plano Nacional do Livro Didático como leitura obrigatória pro ensino médio das escolas públicas brasileiras. Ou seja, todos os jovens que estão passando pelo ensino médio agora vão ler também as obras de Tolkien. Vão ser iniciados pelo Hobbit nas obras de Tolkien também. E poderão acompanhar o nosso querido primo, Bilbo Bolseiro, em sua jornada inesperada. Podiam ter feito um livro com a minha jornada também? Hum, por que não? Porque eu não sou canon. O que é muito bacana, porque geralmente quando você tá passando pelo ensino médio, não tem muita essa identificação com os livros que você tem que ler de leitura obrigatória na sua escola. E eu imagino que talvez isso desperte o hábito e o gosto pela leitura em jovens que estão passando pelo ensino médio. Vou te contar que o meu ensino médio foi dos mais tradicionais e eu não gostava de nenhum livro que eu tinha visto. Mas do Hobbit eu gostava. Se eu tivesse lido no ensino médio, eu teria começado a ler muito antes. Dia 27 de fevereiro! Parabéns, Bolseiro! Foi aniversário do Bolseiro de 33 anos, ou seja, ele completou a sua maioridade Hobbit. Seja bem-vindo à vida adulta, primo. E daqui 7 dias é a vez da Haru completar a sua maioridade Hobbit também. Brincadeira, ela é um pouquinho mais nova. Ou não? Vocês jamais vão saber. Ela dorme no formô. Já no dia 28 de fevereiro, vem uma notícia bem triste, porque morreu a Priscila Tolkien, que era a última filha ainda viva de Tolkien. Ela era a caçula do nosso querido professor e faleceu aos 92 anos. E nós do canal Bolseiro deixamos aqui o nosso pesar e carinho, é claro, pra toda a família. E meu povo, essas foram as nossas notícias do mês. Eu espero que vocês tenham gostado desse jornal. Espero que o Bolseiro realmente me contrate como jornalista. Será que eu mandei bem? Mas aí se eu não mandei bem, aí eu não vou estar aqui mês que vem. E se eu não tiver aqui mês que vem, aí vai estar outra pessoa, né? Mas no mês passado já esteve outra pessoa também. Mas se eu mandei bem, aí eu vou... Aí se eu mandei bem, aí vai estar eu, né? Petúnia Lógicas. Tchau, pessoal. Não esqueçam de dar o like nesse vídeo, compartilhar pra todas as pessoas que você conhece nesse mundo. Fortaleça a sociedade e o canal do Bolseiro. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho